Olá, Saga Psicopatas, Marcos Irumão com vocês aqui mais uma vez e vamos continuar na nossa saga em defender a lei, lei e a ordem. A CIDADE NO BRASIL E a ordem. Vamos lá, vamos no ataque de Militech. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a ordem. CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei que você tá aqui. Eu consigo sentir. Fiquem ligados, todo mundo! Ele tá por aqui! Que estranho... Ele é um terrorista! Fica alerta! Não tem onde se esconder! Aparece! Possível intruso! Não tem onde se esconder! Reste, jude! Malume de cair! Vem me chamar. Fim? Vão me chamar. Vão me chamar. Vale! Vão me chamar! Vão me chamar! Vão me chamar! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 São fracos. Contra-choque. Tchau. Como é que eu vou saber que tem um civil ali? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então essa é a nossa última de hoje. Então essa é a nossa última. Então essa é a nossa última. Então essa é a nossa última. Pronto. Pronto. Em posição. Renda-se imediatamente. Pronto. 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 Vamos lá. 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 Então é isso, então nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e foi, tudo de bom, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri